Eles são bem, eles são bem bem. Claro que nós tivemos uma grande defesa em casa, em Nairobi, 3-0 para os adversários. Mas o verdadeiro é que eles sabem que os 3-0 não podem refletir o que aconteceu na terra. Nós concedemos para eles dois gols fácilmente, muito mais tarde, e mudamos a história do jogo. Mas eles são bem bem, eles são muito prontos para o sábado. Sábado, sábado, sábado. Claro que eles preferem jogar no dia em dia, no dia em dia, no dia em dia, mas jogamos na Tanzânia na Kagami Cup três vezes, sob a luz. É por isso que hoje nós vamos nos adaptar, até amanhã. Sobre o Kevin, o jogador do gol, ele sentiu um pouco de perfeição na sua mão. Então vamos começar com o Kaleb. E então o Kaleb vai vir para o sábado. Mesmo os outros jogadores que vão ficar no sábado, você sabe, o futebol, nós precisamos seguir os procedimentos, não só sobre a técnica. Nós temos tantos fatores, como o físico, o tático, o técnico, também a atitude, o comportamento, o mental. Isso é por isso que amanhã eu vou colocar alguns jogadores no sábado.